Vamos ao vivo com o Isael Espíndola. O Isael tem informações pra gente agora a respeito de estelionato. Mais um registrado em Três Lagos. Isael, bom dia. Bom dia, Ana. Pois é, Ana. Cada dia os golpistas estão atuando na internet, nos sites de relacionamento, nas redes sociais e também nos sites de compra e venda de veículos. No sábado, um homem de 33 anos foi vítima desses golpistas e acabou perdendo 300 reais. 300 reais na altura do campeonato faz muita falta, né, Ana? Vamos ao caso. Ele estava navegando em uma página de compra e venda de veículos quando achou o anúncio de uma motocicleta de 125 cilindradas, muito abaixo do preço que é estipulado no mercado. Tá aí o chamariz e a pessoa nessa ganância de querer tirar proveito, né, acaba ficando cego e não se atentando que pode estar caindo nenhum golpe. Ele entrou em contato com este vendedor, né, que seria o suposto vendedor, e ele disse, informou o seguinte, olha, a motocicleta está em perfeitas condições, ela está aqui em Dourados, mas se você quiser, eu levo ela pra você aí em Três Lagoas. Eu só peço aí 150 reais agora pra me deslocar aí para Três Lagoas. Isso tudo no sábado por volta das 16 horas e 30 minutos. Bom, quando foi às 19h48 da noite, o golpista novamente entrou em contato com esse cidadão aqui de Três Lagoas informando, olha, já cheguei, já estou aqui na cidade e preciso de mais 150 reais, tudo bem? Bom, a vítima, né, falou, não, vou comprar uma motocicleta muito abaixo do preço, tranquilo, fez um novo depósito de 150 reais. Assim que esse dinheiro foi transferido, o golpista aí cancelou aí o contato com a vítima e a vítima acabou perdendo, então, 300 reais. Agora, Ana, e a todos que a gente sempre vem aqui comunicar, é o seguinte, deve-se conversar nas ruas de família sobre esses crimes virtuais que estão acontecendo. Quando você vê o anúncio de um objeto, televisor, aparelho de celular, motocicleta, veículos abaixo do preço que está sendo comercializado no mercado, gente, duvide, duvida porque isso pode ser golpe e aí você vai acabar tendo que ter o prejuízo de amargar. No caso deste homem de 33 anos aqui de Três Lagoas, foi apenas aí 300 reais, mas como eu disse, faz falta, né, Ana? Aí as pessoas acabam me cercando e falam, ah, para vocês é fácil comentar, você já pega o caso pronto. Gente, na internet é um mundo aí, um mar aí que ainda precisa de mais policiamento, precisa de atenção e esses anúncios acabam estipulando essa ganância, né, incentivando a ganância, ah, não vou tirar proveito, vou ganhar um dinheiro aqui e aí a pessoa acaba caindo nesse golpe. Então, preste muita atenção nos anúncios, procure sites especializados que são, que têm referências em vendas de veículos, em vendas de aparelhos eletroeletrônicos, para que você não seja mais uma vítima, como aconteceu no último sábado aqui em Três Lagoas. Ana? Ana? Ana?